Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor Porque veio a saudade visitar meu coração Espero que desculpes os meus erros, por favor Nas frases desta carta que é uma prova de atenção Talvez tu não a leia, mas quem sabe até darás Resposta imediata me chamando de meu bem Porém o que me importa é confessar-te uma vez mais Não sei amar a vida a mais ninguém Quanto tempo faz que li no teu olhar A vida cor de rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Um ano sem te ver